Após ver um vídeo de um assalto a moradores do setor Bueno em Goiânia, um vereador aqui da capital afirma também ter sido vítima dos mesmos homens minutos antes. Ele e a família viveram momentos de pânico no Parque Flamboiã no sábado à tarde. Veja mais detalhes na reportagem de João Vitor Guedes. O flagrante da ação do bandido na rua T37 no setor Bueno em Goiânia tem circulado nas redes sociais. Muitas pessoas estão assustadas com o tamanho e a audácia do ladrão. As imagens de câmeras de segurança de um condomínio mostram o momento em que três pessoas foram assaltadas na tarde do último sábado. O assaltante desce de uma Tucson preta e aborda as vítimas que aguardavam por um veículo da Uber. Ele ameaça primeiro um dos homens, que está de camiseta escura. Em seguida, tenta pegar a bolsa da mulher, que resiste a entregar os pertences. O marginal leva a bolsa para o carro e volta para pegar o relógio de um dos homens. Tudo sem medo de mostrar o rosto. Nesse mesmo dia, cerca de 30 minutos antes, o vereador Cleibe Moraes também foi vítima de assalto. Ele estava com a esposa e os três filhos, um de 11 e os outros de 6 e 7 anos no Parque Flamboyant, quando foi abordado por um homem armado. O suspeito também estava em uma Tucson preta e o modo de agir foi parecido com o caso do Bueno. Para o vereador, se trata do mesmo bandido. A vítima tinha acabado de descer do carro no Parque Flamboyant, em Goiânia, quando foi abordada pelo assaltante. O bandido entrou no veículo, mas não conseguiu ligar e acabou fugindo, levando apenas o celular do vereador. E nós estamos aqui com a vítima de mais esse assalto, o vereador em Goiânia, pelo PSDC, Cleibe Moraes. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Jorge Eduardo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Serra Dourada, no Jornal do Meio Dia. Em que momento o senhor identificou esse bandido? Na verdade, são três dentro dessa Tucson. Foi quando o senhor viu a reportagem aqui no Jornal do Meio Dia? Eu participo de um grupo de WhatsApp dos vereadores lá da Câmara. E aí a gente estava tendo uma discussão e eles estavam cobrando o meu posicionamento. E eu não tinha como manifestar que eu estava sem o celular que foi roubado, levado pelo bandido. E quando eu consegui adquirir um novo aparelho, eu vi a discussão e falei para eles, olha, eu fui roubado. Levaram meu celular, o bandido chegou, me abordou e entrou numa Tucson preta. É esse mesmo bandido que nós mostramos nas cenas do assalto anterior? Daí a pouco o vereador Wellington Peixoto, na segunda-feira à noite o vereador Wellington Peixoto me enviou um vídeo pelo WhatsApp perguntando se era o mesmo e eu mostrei para a minha família e eu também reconheci. Eles não conseguiam levar o carro do senhor por quê? Ele chegou, me abordou e pediu a chave do carro, o celular e a carteira. Aí os vizinhos começaram a gritar e o pessoal que estava passando na rua começou a buzinar. E ele pegou a chave da minha mão, entrou no carro, tentou funcionar, não deu conta, apavorou e saiu correndo. E entrou na porta de trás da Tucson preta. É esse rapaz de vermelho que nós vimos aí na imagem? É esse daí? Sim, eu até liguei na hora para o Copom, da polícia militar, também parei uma viatura e falei para eles, ó, está com a camisa vermelha e branca de time de futebol, boné azul e relatei todo o acontecimento para eles, né? Até antes disso aí, o assalto da minha família foi por volta das 16h10 e nesse vídeo mostra essa ação às 16h39, né? Um seguido do outro, né? E de dia, sem a mínima preocupação nem de cobrir aí o rosto, né? Ah, hoje com essa audácia dos bandidos, se justifica aí principalmente pela impunidade, né? Pelo nosso sistema carcerário falido, várias políticas públicas não vêm funcionando, né? Então... É com certeza, esse é um bandido conhecido, não é a primeira vez que ele assalta, com certeza, porque ele colocou nesse carro aí e saiu assaltando, né? Com certeza deve ter feito muito mais vítimas. A imagem é clara, a polícia civil que é responsável por fazer a investigação tem que fazer esse trabalho e colocar essas pessoas na cadeia, porque enquanto estiverem soltos, com certeza vão cometer mais crimes por aí afora, né Luciana? Exatamente. Cleime Moraes, vereador em Goiânia, mais uma vítima dessa bandidagem. Uma boa tarde, obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, coloco o gabinete 10 da Câmara Municipal à disposição e é o que eu venho falando para o pessoal, essas novas demandas que a gente está tendo, nós estamos agindo de forma antiga, nós precisamos combater os problemas com novas soluções.